Hoje eu acordei meio disposto E é Paulo Couto de Vigoso que virou o jogo Hoje acordei diferente, cansei de lamentar Noites em claro sem o que comer, mas Deus estava lá Ele escutou as minhas orações, claro ele veio ajudar Nem o prato de comida ganhava dos familiares Hoje eu acordei meio disposto a caçar o troco E eu sei que um dia eu vou chegar lá E é Paulo Couto de Vigoso que virou o jogo Hoje eu acordei meio disposto a caçar o troco E eu sei que um dia eu vou chegar lá E é Paulo Couto de Vigoso que virou o jogo E a nossa meta nós vai conquistar E é Paulo Couto de Vigoso que virou o jogo Hoje eu acordei diferente, cansei de lamentar Noites em claro sem o que comer, mas Deus estava lá Ele escutou as minhas orações, claro ele veio ajudar Nem o prato de comida ganhava dos familiares Hoje eu acordei meio disposto a caçar o troco E eu sei que um dia eu vou chegar lá E é Paulo Couto de Vigoso que virou o jogo E a nossa meta nós vai conquistar Hoje eu acordei meio disposto a caçar o troco E eu sei que um dia eu vou chegar lá E é Paulo Couto de Vigoso que virou o jogo E a nossa meta nós vai conquistar E é Paulo Couto de Vigoso que virou o jogo E é Paulo Couto de Vigoso que virou o jogo É Paulo Couto de Vigoso que virou o jogo E é Paulo Couto de Vigoso que virou o jogo